Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou estar resolvendo as questões da prova de matemática básica. Então, esse primeiro exercício diz o seguinte, sobre o gráfico da função, que está aqui definida a função, uma função quadrática, são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá! O vértice da parábola é um ponto de máximo. Bom, pessoal, como é que a gente sabe isso? Primeiro, se uma função quadrática ela tem o A maior que zero, lembrando que ela é A, ou seja, um número que multiplica o x ao quadrado, mais um número B que multiplica o número x qualquer, mais C. Ou seja, nesse caso, o A vale quanto? 1, porque não está aparecendo, vale 1, ou seja, ele é positivo. Quando é positivo, como é que essa função é? Essa função é dessa maneira aqui, vou fazer com uma outra cor. Ela é assim, algo do tipo assim, ou seja, não precisa ser bem assim, mas eu digo a concavidade, a concavidade dela é para cima. Ou seja, o vértice aqui vai ser o quê? Um ponto de mínimo. O ponto de máximo é somente quando o A for negativo. Quando o A é negativo, então, a parábola vai ser assim, com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, o vértice aqui, o vértice é um ponto de máximo. Então, nesse caso, é só a gente ver, o A vale 1, a função é essa, f de x igual a 1. Não aparece, quando é 1 não aparece, só vou botar para vocês entenderem. Menos 10x mais 9. Ou seja, o A é um número positivo. Ou seja, a parábola é assim, ó, concavidade para cima, ou seja, é um ponto de mínimo. Então, essa é falsa. Então, as que tem a 1 aqui, ó, eu já sei que não é, todas são verdadeiras, 1. Então, a gente está só entre essas duas aqui. Vamos ver qual é o próximo aqui. A parábola tem concavidade voltada para cima, né? Isso daí a gente já sabe. Sim, né? Eu acabei de falar aqui. Beleza, essa é verdadeira. f de 1 é igual a zero. O que isso quer dizer? Que quando eu substituo, ó, vou escrever de novo a função aqui. Ó, isso está dizendo que quando eu substituo o x por 1, ó, o ciclo dali tem que dar zero. Vamos ver, então. 1 ao quadrado menos 10 vezes 1 mais 9. Vai dar o quê, ó? 1 menos 10 mais 9. Ou seja, menos 9 mais 9, que é igual a zero. Ou seja, essa daqui também é verdadeira. Tá? E agora a gente só tem que ver se a última também é verdadeira. Vou apagar aqui, tá? A gente diz o seguinte, a parábola intercepta o eixo y no ponto 0 e 9. Ou seja, está perguntando o seguinte, ó, se quando o x vale zero, isso vai dar 9. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, só substituir onde tem x por zero. Zero ao quadrado menos 10 vezes zero mais 9. Ou seja, f de zero é igual a 9. Então, o ponto é 0 e 9. Tá? Então, verdadeiro. Além do mais, a gente já sabe que sempre vai interceptar o eixo y no ponto c. Tá? O ponto, a coordenada vai ser c da função. O c é o número que está sozinho. Ou seja, o número que está sozinho aqui é o 9. Tá? Então, aqui a gente já sabe qual que está correto. Vamos para a próxima. Vamos lá. Nessa questão aqui, é dado duas funções, ó, f de x e a função g de x, tá? Cada uma é dada por aquela ordem, digamos assim. E aí está pedindo para a gente calcular f de 2 mais g de 1. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, f de 2. Quer saber? O valor da função quando x vale 2. Então, vamos calcular isso aqui embaixo. F de 2. Primeiro, eu vou copiar f de x só para vocês verem bem o passo a passo. f de x igual a 2x menos 3. Então, f de 2, ó, onde tem x eu boto 2. Ou seja, f de 2 é igual a 2 vezes 2, 4, menos 1. Opa, desculpa, pessoal. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Já estava com a cabeça aqui no resultado. Beleza. E a função g, ó? g de 1 é a mesma coisa. Quer saber qual é o valor da função g quando x vale 1. Então, eu só vou substituir, ó, g de 1 igual a 3 vezes 1, menos 2. Então, g de 1 é igual a 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Portanto, ó, 1 mais 1 igual a 2. Está ali a resposta. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Pessoal, nessa questão, era para a gente identificar o gráfico e está só aqui. O que precisa é estar familiarizado um pouco com a notação, tá? Então, primeiro, olha só. Aqui é dada uma função. Vamos chamar essa função de função f. Geralmente, a gente chama de f. E olha só, vamos observar os pontos. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Ali ele já está de vermelho. Eu vou pintar de vermelho mesmo para chamar a atenção aqui de vocês. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ah, que roxo, ó. Esse ponto ali, ó. Que coordenada é aquela dali? O x vale quando? Lembre que toda coordenada é x, y. Então, aquela coordenada ali é 2 e 1. Ou seja, o x vale 2 e o y vale 1. Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, ó. Que f de 2 é igual a 1. Ou seja, a função quando o x vale 2, vale 1. Ó, vamos pegar esse outro ponto aqui, ó. Esse ponto é 4 e 2. Então, eu posso escrever que f de 4 é igual a 2. O que eu estou querendo dizer? Que o valor da função, quando o x vale 4, é igual a 2. Ó, vamos pegar agora esse último ponto aqui, que é o ponto 8 e 3. O que eu posso dizer? Que o valor da função, quando o x vale 8, é igual a 3. Então, agora é só a gente ver as alternativas. Ó, f de 3 igual a 8. Aqui está errado, né? Porque olha aqui, ó. F de 3, digamos, daria o quê? Um número entre 1 e 2. Então, aqui está errado. F de 2 igual a 1. Ó, até lá a gente já sabe que é verdadeiro. F de 1 mais F de 2 igual a 4. Ó, a gente não tem nem o valor de F de 1. A gente poderia dizer aqui que é 0, tá? Vamos dizer que seja 0. E o valor de F de 2 aqui é 1. Seria 0 mais 1, né? Porque, ó, esse ponto aqui, ó. Vamos pegar, ó. Seria quando o x vale 1, o y vale. 0. Então, eu poderia colocar aqui também, ó. Que F de 1 é igual a 0. Então, F de 1 mais F de 2 dá 0 mais 1 que dá 1. Então, essa daqui está errada também. Ó, F de 1 igual a 2. F de 1 a gente já viu que é 0. Está errado. E F de 2 igual a 4? Bom, a gente já viu que está ao contrário. F de 4 igual a 2. Tá bom? Então, a resposta correta é essa daí. Vamos para a próxima. Bem, pessoal. Vamos falar dessa função aqui agora, que é uma função linear. Uma função linear tem esse formato assim, ó. F de x igual a a vezes x mais b. Onde esse a aqui, ele é o coeficiente linear, né? Angular, desculpa. Coeficiente angular. E esse daqui é o coeficiente linear, tá? Bem, a gente sabe também que quando a for maior que 0, a função é crescente. E quando o a for menor que 0, a função é decrescente. Beleza. Então, vamos lá. A função é essa, ó. F de x igual a 2x mais 6. Então, o a é igual a 2. E o b é igual a 6. O a é positivo, ou seja, ele é maior que 0. Então, essa função é crescente. Beleza. Diz o seguinte, ó. O 0 da função é x igual a 3. O que é o 0 da função? O 0 da função é o valor de x, que quando eu coloco ali na... Substituo, eu encontro a função igual a 0. Ou seja, é só fazer isso daqui, ó. 2x mais 6 é igual a 0. Ou seja, o f de x aqui vai ter que ser 0. O y tem que ser igual a 0. Então, o que eu faço? Passo 2x igual a... Passo o 6 para o outro lado, fica negativo. x igual a menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Portanto, o 0 da função é x igual a menos 3. Então, essa daqui é falsa. E agora, a outra diz o seguinte, só vou apagar aqui, tá? A outra diz assim, ó. Para todo x maior que menos 3, a função é negativa. Então, vamos lá. Olha só. Essa função vai ser algo do tipo assim, ó. A gente precisa, lembram, de dois pontos. Eu vou até fazer aqui embaixo. A gente precisa de dois pontos para fazer esse gráfico. Vou fazer o gráfico aqui. Claro que, às vezes, a gente não precisa fazer o gráfico. Mas, como eu estou explicando a questão, é bom a gente ter o gráfico. f de x igual a 2x mais 6. Ou seja, para fazer o gráfico, eu preciso somente de dois pontos. Quando o x vale 0 e quando o y vale 0. Quando o y vale 0, a gente já descobriu ali que é menos 3. Ou seja, é a raiz da função. E quando o x vale 0, dá 6. Ou seja, essa função é assim, ó. Eu vou aumentar aqui para poder ficar mais parecido o gráfico, mais fiel. Digamos assim, ó. Vou botar aqui o 6. E o x menos 3. Então, o gráfico seria algo assim, ó. Y. X. Aqui, claro. 1, 2. Eu não vou botar porque não precisa aqui, tá? Poluiu o desenho. Então, olha aqui. Traço aqui o gráfico. Beleza. Agora, olha só. Para valores de x, ó. Quando o x, ele é maior do que menos 3, a função é positiva. Ou seja, para x maior do que menos 3, a função é positiva. E para x menor que menos 3, ó. Para valores menores que ele, ó. A função dá toda negativa. Então, agora a gente só tem que analisar o que diz ali, ó. Para valores maiores, a função é negativa. Então, aqui é falso, né? Porque para valores menores que ela vai ser negativa. Então, apenas ali a 1 é verdadeira, tá? Aqui, eu já pedi para alterarem lá na prova, tá, pessoal? Esse daqui vai alterar a nota de vocês, tá bom? Essa questão vai ter que ser anulada. Vamos para a próxima. Bom, pessoal. Nessa daqui, teria uma maneira de fazer bem rápido e outra tentando descobrir qual é a função, tá? Qual seria o jeito fácil, pessoal? O jeito fácil é o que já está dando ali, ó. Já está dando os pontos. Ou seja, o A é o ponto 1, 1. E o ponto B é o ponto 0,4. Agora, nas alternativas, já é dada a função. O que eu posso fazer? Substituir os valores e ver se a gente encontra o outro ponto. Substituindo um ponto, eu tenho que encontrar o outro. Ou seja, se eu substituir o X, eu tenho que encontrar o Y. Então, vamos testar para o A. F de 1 é igual a menos 3 vezes 1 mais 4. Isso daqui é igual a 1. Ou seja, quando o X vale 1, o Y vale 1. Então, esse ponto aqui está certo. Vamos testar o outro ponto. F de 0 é igual a menos 3 vezes 0 mais 4. Ou seja, 3 vezes 0 é 0, igual a 4, 4. Ou seja, quando o X vale 0, dá 4. Então, o ponto B também é. Portanto, é a letra A. E se a gente quisesse descobrir, digamos assim, a função? Teria como fazer também. O que a gente vai fazer? A gente faz o seguinte. A gente pega a função. F de X é igual a... Posso escrever como Y também, para vocês entenderem. Y é igual a X mais B. A função tem que estar nesse formato. E agora eu substituo um ponto e substituo o outro. Vai dar um trabalhinho. Vai ser assim, o Y vale 1, igual a A vezes o X, que vale 1, mais B. Ou seja, eu tenho o seguinte, que A mais B... Vou fazer até aqui, para ficar mais fácil. Tenho o seguinte, que A mais B é igual a 1. E vou substituir o outro ponto também. X e Y, 0 e 4. Vai ficar assim, 4 no lugar do Y, é igual a A vezes o X, que nesse caso é 0, mais B. Que eu tenho aqui, eu tenho que B é igual a 4. Então, eu substituo agora o B aqui em cima e descubro qual é o valor do A. Vai ficar assim. Até vou escrever ele mesmo. A mais 4, igual a 1. Então, o A, passo o 4 para o outro lado, o A igual a menos 3. Então, a função é assim, né? Y igual a AX mais B. Só substituir. Y igual, no lugar de A, menos 3X mais o B, que é 4. E daí eu encontro a função e também marco aqui também. Tanto faz o jeito. O jeito fácil, digamos, e esse jeito um pouquinho mais complicadinho, tá? Vamos para a próxima. Então, tá. Pessoal, nessa questão, está pedindo aqui a interseção, tá? O C. Quer saber qual é o conjunto C? Tal que o C é a interseção do A e do B. Ou seja, o que eles têm em comum. Então, o conjunto A já é dado. É mais simples, tá? O conjunto B é dado através de uma conexão. Diz que o X, esse valor de X, ele é um divisor de 12, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos determinar quem é esse conjunto X. Opa, desculpa, esse conjunto B. Tem que ser divisor de 12. Para a gente ver quem é os divisores de 12, também é muito fácil. É só a gente ver quem são os múltiplos de 12, né? Ó, 1 vezes 12 é 12. Então, 1 e o 12 são divisores de 12. Depois, 2 vezes 6 é 12. Então, o 2 é divisor do 12 e o 6 também é divisor do 12. Depois, 3 vezes 4 é 12. Então, o 3 é divisor do 12 e o 4 também é divisor do 12. Bom, depois do 3 é o 4. Então, não tem porquê a gente ver quais são os próximos. Então, os divisores de 12 são esses números aqui, ó. 4, 6 e 12. 4, 6 e 12. E para a gente saber quais são, pessoal, lembra? Para ter certeza, esse daqui é lá do nosso sino fundamental. Só a gente ver, ó. 1 vezes 12 é 12, 2 vezes 6 é 12, 4 vezes 3 é 12. Então, estão todos aqui. Então, é esse conjunto. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Agora, é só a gente ver qual é o conjunto A ali, ó. Conjunto A, vou botar ele aqui embaixo. Tanto faz. Vou colocar em cima e embaixo. Então, ali é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora, os que eles têm em comum aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 6. Então, é só a gente procurar o conjunto C. É esse, ó. O conjunto C é... Vou até botar aqui, ó. A interseção de A e B é igual ao conjunto C, que é esse conjunto ali, ó. 1, 2, 3, 4 e 6. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. Bem, pessoal. Nessa questão, então, é dado duas funções. A função F e a função G. E está pedindo F de menos 1 e G de 2. Ou seja, quer saber quando a função, quando o X vale menos 1 na função F. Então, tem a função F aqui. E, ó. 3X menos 5. Então, ou seja, F de menos 1 é o valor da função quando o X vale menos 1. Isso vai ser 3 vezes menos 1, menos 5. Ou seja, F de menos 1 é igual a menos 3 menos 5, igual a menos 8. Beleza. Agora, a gente precisa calcular o quê? G de 2. Então, eu vou anotar aqui a função G. Essa função é menos 2 vezes o X, mais 6. Ora, quer saber o valor de G quando o X vale 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, mais 6. Ou seja, isso aqui vai dar menos 4. Logo, G de 2 é igual a menos 4 mais 6, que é igual a 2. Agora, está pedindo para fazer o que? F de menos 1 mais G de 2. Ora, F de menos 1 é menos 8. E G de 2 é 2. Logo, isso daqui é igual a menos 6. Certo? Então, está aqui a resposta. Bom, pessoal, nesse exercício aqui... Nesse exercício, é pedido que a gente calcule aqui a altura, digamos assim, do avião. Na verdade, o que está pedindo para a gente aqui é calcular, usar as razões trigonométricas. Então, a gente já sabe quando a gente tem um retângulo, tá? Um triângulo retângulo, melhor dizendo, é aquele triângulo que possui o ângulo reto. A partir do, digamos assim, do ângulo, vamos dizer que o ângulo está aqui, tá? Se o ângulo estiver aqui, quem são os elementos? Esse daqui é o cateto oposto, oposto ao ângulo, né? O ângulo está ali, ele é o cateto oposto. Esse daqui que está aqui embaixo, esse segmento é o cateto adjacente. E esse segmento aqui, digamos que seria a diagonal aqui, tá? É o que a gente chama de hipotenusa. Tá bom? Esses elementos são bem importantes, pessoal. Por quê? Porque cada razão trigonométrica é de acordo com esses lados. Ou de acordo com o cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então, vamos ver aqui a figura aqui, tá? Olha só. Onde é que está o ângulo? O ângulo está aqui, ó. Portanto, esse H aqui é o que a gente chama de cateto oposto, certo? Porque ele está oposto ao ângulo. E o outro dado aqui, por exemplo, esse dado aqui não está explícito, né? Ele só diz aqui. A gente quer saber qual é esse tamanho aqui, tá bom? E o outro dado que tem no problema é esse segmento aqui, ó, tá? Que é quem? A hipotenusa. Ora, qual é a razão trigonométrica que tem nela cateto oposto e hipotenusa? É o seno. O seno de um ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que a gente sabe que o ângulo ali é 30 graus. Então, esse daqui vai ser seno de 30 graus igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o H ali pra gente, tá? Claro que a gente pode estar confundindo esse H aqui com esse H ali, mas não tem nada a ver, tá? Aquele dali é o H da altura do avião. Então, eu vou botar aqui, ó, H aqui, porque a gente não sabe quanto que é. E o H de hipotenusa aqui é o 9.000, tá? Agora, o seno de 30 vale 1.5 ou 0,5 igual a H sobre 9.000. Portanto, resolvendo isso daqui, a gente encontra que H é igual a 4.500, tá bom, pessoal? Tá feita a questão. Vamos pra próxima. Bom, pessoal, essa questão é uma questão de conjuntos, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar aqui, ó, tem os alunos que fazem musculação, são 125, e tem os 105 aqui, ó, que fazem crossfit. 145 deles fazem as duas modalidades, tá bom? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, como é que a gente vai fazer esse problema? Primeiro, a gente vai anotar, ó, musculação são 125, crossfit são 105, e musculação e crossfit são 45. Como é que a gente resolve esse exercício? Sempre é bom a gente fazer o diagrama de vento, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é montar o diagrama, tá? Vou fazer aqui, ó, uma circunferência pra marcar a musculação, e vou fazer uma outra circunferência aqui, fazer até com uma outra cor, tá? Pra marcar qual que vai ser o crossfit. Beleza. Agora, a gente sempre tem que começar pela interseção, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai começar aqui é pela interseção. Interseção quer dizer que tá na musculação e também tá no crossfit. Então, vai ser aqui, ó, vou marcar o 45 aqui dentro, ó, porque 45 pertence ao conjunto da musculação e também pertence ao conjunto do crossfit. Beleza. Agora, qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo é eu tenho que usar qualquer um desses dois aqui, ó, qualquer um dos dois conjuntos. Só que eu tenho que ter um certo cuidado. Por quê? Porque eu tenho que descontar, ó, se já tem 105 que fazem crossfit, só que tem 45 que estão dentro desse conjunto. Ou seja, eu tenho que descontar do 105, 45. Ou seja, aqui vai ser igual, vou botar um de vermelho aqui, ó, então aqui vai ter 60. Nota que 60 mais 45 dá igual ao 105 aqui, ó, dado no problema. Certo? Agora, o próximo é o quê, ó? É o 125 da musculação. Só que eu já tenho dentro do conjunto da musculação 45. Então, eu tenho que descontar. 125 menos 45 é igual a 80. Tá bom? Agora, vamos ver o que que pede lá no problema. Agora vai ficar mais fácil, ó. Quantos associados fazem somente musculação? É só a gente olhar aqui, ó, o conjunto, ó. Conjunto que tem só musculação é só essa partezinha aqui, ó. Tá? Ou seja, quantos são 80. Agora, é o seguinte, ó. Quantos associados fazem somente o crossfit? Então, é só a gente olhar ali o crossfit, ó. Que fazem somente crossfit. Lembra que eu não posso pegar os 45, pessoal. Por quê? Porque os 45 fazem parte também do conjunto M. É só a gente olhar o desenho ali. Então, aqui são 60. Agora, a pergunta, qual o total de associados do clube? É só a gente somar 80 mais 60 mais 45. Ora, isso daqui vai dar... Vai dar igual a 18, né? Então, 185. Certo? Então, tá aqui a resposta. Vamos pro próximo. Nessa questão, é dado aqui a função, né? É uma função linear. E passa por alguns pontos. Pra marcar a alternativa que representa A mais B. Ou seja, o que que é? O que que a gente descubra primeiro? Qual é a função? Tendo a função, pessoal, o A é o coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. É pra gente somar esses coeficientes. Então, o primeiro passo aqui é a gente identificar os pontos e conseguir montar a função. Não é tão difícil, mas é um pouquinho trabalhoso. Então, olha só. A gente tem o seguinte, ó. Que F de 1 é igual a menos 4. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que quando o X é 1, o Y é igual a menos 4. Esse é o ponto que a gente tem. E F de 5 é igual a 4. Beleza. Então, a gente tem o ponto. Quando o X vale 5, o Y vale 4. E essa função F de X, pra simplificar, eu posso escrever simplesmente Y igual a X mais B. Isso vai ajudar a gente a fazer a questão. Claro que eu poderia fazer usando o F de X. Mas, pra não complicar tanto aqui, às vezes a anotação acaba complicando. E daí, acaba dando esses problemas. Então, vamos ver, pessoal, como é fácil aqui resolver o problema. Vamos usar primeiro esse primeiro ponto aqui. Vou mostrar essa primeira coordenada. Coordenada X e Y. Lembra. O Y vale menos 4. Então, vou substituir. Menos 4 igual a A, vezes o X vale 1, mais B. Tá bom? O que que a gente encontrou aqui? Porque a gente vai ter que montar um sisteminha. Então, vai ficar assim. A mais B igual a menos 4. Tá? Nota o seguinte, pessoal. Aqui eu já resolvi o problema. Por quê? Porque já tem o valor de A mais B. Estão vendo? Está pedindo A mais B. A mais B deu quanto? Menos 4. E aqui eu estou pronto. Aqui eu já descobri. Tá? Poderia fazer um pouco mais? Poderia. Não tem problema nenhum. Daí a gente iria descobrir. Aqui, se vocês quiserem, já podem pular para o próximo vídeo adiantar. Tá, pessoal? Eu só vou terminar aqui para fazer um passo a passo de como é que a gente encontra a função. Depois, eu vou substituir o outro ponto. Vai ficar assim, ó. No lugar de Y, eu vou botar 4. Igual a A vezes 5 mais B. Então, eu tenho a seguinte função. 5A mais B igual a 4. Tá? Agora, gente, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou montar esse sistema aqui, ó. O sistema já está montado, né? Ó. Eu vou multiplicar toda uma... Essa daqui toda por menos 1, ó. Menos 1. Vai ficar valendo menos aqui. E aqui vai ficar valendo mais. Tá bom? E agora eu vou somar. Por quê, ó? Se eu somar as duas, eu elimino o B ali, tá? Vou fazer pelo método da edição. Vai ficar... 4A. Né, ó. Menos A com 5A. 4A. Menos B com B. Some. E... 4 com 4. 8. Aqui eu encontro que o A vale 2. Beleza. Agora eu substituo em qualquer uma das funções. Pode até ser essa de baixo, ó. Por exemplo, vou pegar de baixo aqui. Ó. 5A mais B igual a 4. Ó. Substituo o A por 2. E aí eu vou encontrar, ó. 5 vezes 2, 10. Vou passar já para o outro lado, ó. Vai ficar assim, ó. 4 menos 10. Portanto, o B vale menos 6. Agora, ó. A mais B. Ó. A mais B é igual a 2 menos 6, que é igual a menos 4. Tá bom? Então, tá, pessoal? Por isso que eu falei. Quem assistiu aqui até agora, viu como é que a gente encontra a função, ó. Tá? Nesse caso, eu já teria encontrado a função. A função é igual a essa, ó. Ax, ou seja, 2 vezes x, mais B, ou seja, menos 6. Então, a função é essa, ó. Tá? Mas o que eu estava pedindo era o A mais B mesmo. A gente já encontrou, tá? Encontrou aqui. E também encontrou aqui já de primeira, que nem eu tinha mostrado para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Pessoal, nessa questão, é só a gente olhar aqui a função. Não tem nem como a gente errar essa daqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Função 2x, ou seja, uma função em que o x é no primeiro grau, é uma função linear. Né? E só tem um 5, ou seja, só tem um número. Essa função é constante, tá? Feita. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, essa daqui a gente tem que resolver um logaritmo. Para quem não lembra ainda, quando a gente tem um logaritmo de A na base B, A gente diz que isso daqui é igual a um determinado número, se só ser eu elevar o B no x e isso for igual a A. Ou seja, se eu elevar a base no resultado do logaritmo, isso tem que ser igual ao logaritmano. Tá? Tem outras palavras, ó. Eu tenho aqui o que, ó, log de 5x menos 1 na base 4 igual a 3. Então, eu vou usar a definição, ó. Eu vou fazer o que, ó? Elevar o 4 ao cubo igual a 5x menos 1. Agora, eu vou resolver isso. 4 na 3 é 64. Igual a 5x menos 1. Passo o menos 1 para o outro lado, vai ficar 65 igual a 5x. Passo 5 dividindo e encontro que o x é igual a 13. Tá bom, pessoal? Feito. Vamos para a próxima. Vamos lá. Pessoal, essa daqui é uma equação de segundo grau. Tá? E daí tem as afirmações. Primeiro, vamos ver o seguinte aqui, ó. Eu já fiz uma bem parecida com essa daqui, tá? Ó, x ao quadrado mais 2x menos 15. Nota que o A dessa função é 1. Tá? Ou seja, é um número positivo. Então, esse gráfico com certeza vai estar assim, ó. Tá? Concavidade voltada para cima. x e y. Deixa eu ficar direitinho aqui. Portanto, ela vai ter ponto de mínimo, né? Então, o máximo não é. Essa daqui é falsa. Já vou até riscar ela. Diz o seguinte, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Tá? A a 2. Então, de novo, pessoal. Tá errado. Essa daí não tá certa. A gente acabou de ver. Isso tudo a gente já sabe só olhando o A, ó. A gente não precisa nem fazer conta. A gente já sabe que o A é positivo e essas duas a gente já eliminou. Tá dizendo o seguinte, ó. F de 4 é igual a 9. O que isso tá dizendo? Quando eu aplico 4 para o valor de x, eu tenho que encontrar 9. Vamos ver se isso é verdade. Vai ficar, ó. 4 ao quadrado mais 2 vezes 4 menos 15. Ou seja, F de 4 vai ser igual a 16 mais 8 menos 15. Ó. 16 menos 15 é 1 mais 8. Então, F de 4 é igual a 9. Essa é verdadeira. Beleza. Aí, a outra tá dizendo o seguinte, a parábola intercepta o eixo y no ponto 0 e 15. Então, pessoal, só a gente ver o seguinte, ó. Vamos fazer aqui. Claro que isso daqui já é da definição de parábola. Sempre que eu interceptar o eixo y, tem que dar o c aqui, ó. Que é o menos 15. Então, vai ter que dar o menos 15. Mas vamos fazer a conta, se a gente quiser fazer, ó. É só a gente substituir o quê? Esse par ordenado é x, y. Então, eu vou substituir o x por 0, ó. 0 vai ficar 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 15. Ou seja, F de 0 é igual a menos 15. Então, o que eu acabei de encontrar aqui? F de 0 é igual a menos 15. Eu tô querendo dizer que quando o x vale 0, o y vale menos 15. Tá? Então, essas duas estão certas. Vamos pra próxima. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão de uma equação de segundo grau. De novo, a maioria das vezes a gente só analisa o a, mas vamos fazer aqui mais um pouco. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 8. Aí diz o seguinte, ó. O gráfico da função é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E a gente sabe que quando o a é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, essa 1 aqui tá falsa. Já vou riscar. O vértice da parábola tem coordenadas 1 e menos 9. Como é que eu vou calcular isso? Calcular, ó. x do vértice. Como é que eu calculo? Menos b sobre 2a. Então, vai ser menos, ó, o b. Lembrando, aqui é o a, que vale 1. Aqui é o b. E o c é o que tá sozinho. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer t de azul aqui, vai ficar meio ruim. Acho que vou fazer de preto. Ó, menos o b. O b vale quanto? Menos 2 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar, ó. Menos com menos 2 vai ficar 2. dividido por 2, 1. Então, o x do vértice é 1. Vamos ver o y do vértice. O y do vértice vai ser menos b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Tudo dividido por 4 vezes o a. Então, o y do vértice vai dar menos, aí vamos resolver aqui dentro primeiro, ó. Menos 2 ao quadrado dá 4. Positivo. Agora, vamos fazer só essa parte do vezes aqui, ó. Porque, como é vezes, eu tenho que fazer o vezes aqui primeiro. Ó, vamos fazer o sinal primeiro, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Dividido por 4. Ou seja, isso daqui vai dar menos 36, dividido por 4, que é igual a menos 9. Portanto, o vértice é sempre a coordenada x do vértice e y do vértice. Ou seja, o vértice é igual a 1 e menos 9. Então, ó, a número 2 está certa. Tá? Vou apagar aqui para poder fazer as outras contas ali que pedi. Vamos ver o que diz ali, ó. As raízes da função são menos 2 e 4. Como é que eu posso descobrir isso? Ou fazendo a soma e produto ou a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, a gente identifica quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Ali eu já identifiquei, mas vou botar bem explícito. Então, vai ficar assim, ó. x igual a menos B, ou seja, menos ou menos 2. Mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que a gente já fez isso, dá 36, tá? Mas, se vocês quiserem, podem fazer de novo, tá? Eu já vou fazer aqui para poupar o tempo de vocês. 2 vezes o A, que é 2 vezes o 1. Então, vai ficar assim, ó. x igual a 2 mais ou menos raiz de 36 é 6, dividido por 2. Então, a primeira raiz vai ser 2 menos 6, dividido por 2. Ou seja, menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. E a segunda raiz vai ser 2 mais 6, dividido por 2, que dá 8, dividido por 2, que é igual a 4. Então, as raízes são o quê? Menos 2 e 4. Então, tá certo. Essa daqui. Tá bom? Beleza. Aqui tá feito. É bom, pessoal. Se vocês não lembrarem, some produto também para fazer, tá? É bem simples de fazer. E, dependendo dos números, é bem fácil de resolver, tá? Vou mostrar aqui, bem rapidinho, aqui para vocês. Por exemplo, quando eu quero descobrir, ó, eu faço uma raiz mais a outra e tem que dar menos b sobre o a. E, quando eu multiplico as raízes, tem que dar c sobre a. Quando o a vale 1, então quer dizer que só tem que dar menos b e tem que dar só c, né? Porque dividido por 1 vai dar o próprio número. Ou seja, eu quero encontrar dois números que dê menos b, ou seja, menos o menos 2, que dê 2. E quero encontrar dois números multiplicados que dê menos 8. Então, é só eu começar pela multiplicação, ó. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 4, 8. Qual é a outra multiplicação que dá 8? São essas daqui, né? 3 não dá. E depois o 4 eu voltaria. Então, agora é só testar, ó, pessoal. 2 vezes 4 dá 8, né? E, ó, 2 mais 4 dá 6. 4 menos 2, 2. Então, é esse daqui, ó. Porque se eu fizer... Ó, então vai ficar assim, ó. 1 eu vou escolher para negativo. Então, vai ficar menos 4 vezes 2. Ó, menos 4 vezes 2 dá menos 8. E... Ah, não. Aqui tem que ser ao contrário, pessoal. Desculpa, ó. 4 vezes menos 2, né? Ó, porque 4 vezes menos 2 dá menos 8. E quando eu fizer 4 menos 2, isso daqui vai dar igual a 2. E aí eu encontro as raízes, tá? Esse aqui é o que a gente... Eu fiz aqui bem rapidinho, pessoal, mas é o que a gente encontra. Se vocês procurarem aí, é por soma e produto. Tá? É uma maneira de encontrar as raízes. Tá bom? Bom, ah, eu fiquei explicando isso daqui e não terminei a questão. Ó, diz o seguinte. A função é positiva quando o x está entre aqueles valores. O que isso quer dizer, pessoal? Ó, quando a gente faz o gráfico, tá? Digamos que a gente já faça o gráfico aqui, ó. É menos 2 e 4 a raízes. O que isso quer dizer, ó? Como a função ela passa aqui também no menos 9, né? A gente já sabe, ó. Menos... Vou botar aqui o menos 9. Então, e o vértice é 1 e menos 9, né? Lembra? Então, o vértice 1 e menos 9. O vértice deve estar mais ou menos... Eu vou botar o menos 9 pra cá. Claro que isso daqui nem precisaria, tá, pessoal? Aqui é o vértice. Mas eu só vou colocar pra ficar mais completo, tá? Sem precisar saber, a gente já consegue definir isso daqui, ó. Então, vai ficar algo do tipo assim, ó. Tá? A função. Algo do tipo. Notem que é o seguinte, ó. Entre esses pontos aqui, ó. Vou até fazer de vermelho, ó. Entre os pontos aqui que são as raízes, ó. A função, ela tá positiva. Quando ela passa do 2 aqui, ó. Ela fica negativa. Por quê? Porque os valores dela estão todos aqui abaixo do eixo y, ó. Aqui também, ó. Tudo valor negativo. Tá? Então, ou seja, entre 2 e 4, como é que eu escrevo isso matematicamente, ó. Entre 4 e menos 2, essa função, ela é toda negativa e não positiva. Positiva, ela é acima. Também, o que vocês poderiam fazer? Pegar valores aqui, ó. Por exemplo, menos 1, 0, 1, 2 e 3 e testarem na função e ver que vão dar realmente números negativos, tá? Não precisa fazer isso. É mais aqui, é mais na parte da decoreba, né? Digamos assim. Quando a função, quando o a é positivo, entre as raízes, vai dar um número negativo, tá? A função vai ser negativa. E quando o a é negativo, a função vai ser assim, ó. Ela vai ter um ponto de máximo. E entre as raízes, ó, a função, ela é toda positiva. Porque os valores estão dando tudo aqui em cima do eixo y, ó, tá? É isso aí. Resumidamente, tá bom, pessoal? Vamos partir para o próximo. Aqui, pessoal, tá pedindo o quê, ó? O valor de f de 1. f de 1 quer dizer o seguinte, ó. Qual o valor da função quando o x vale 1? Ó, quando o x vale 1? O x vale 1 aqui, ó. O, né? Aqui vale 1. E a função tá aqui, ó. Então, o ponto que eu tô procurando é esse. Ó, é só eu ligar um ponto no outro, ó. 1 e menos 1,5. Então, ó. Isso daqui vale menos 1,5. Então, é só marcar ali. Tá pronta a questão. Tá bom? Se perguntasse f de menos 1, pessoal. É só olhar aqui, ó. Menos 1, tá aqui. O x. É só olhar qual é o valor do y. O valor do y é 1. Tá? Isso se perguntasse. Só tô mostrando, dando uma ideia aqui. Tá bom? Vamos partir pra próxima. Vamos lá, pessoal. Essa daqui, já fiz umas quantas dessa aqui, tá? Caiu, acho que no mínimo, umas 3 na prova. Então, de novo. Uma função quadrática. Aí tá perguntando se ela tá com a concavidade voltada pra baixo. Então, falso. Como é que a gente sabe isso sem nem fazer conta? Ora, eu tô vendo ali, ó. Que a função é essa, ó. f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 1. Portanto, o a dessa função vale 1. O 1 é positivo, então a concavidade é voltada pra cima. O gráfico é assim, ó. Algo do tipo. O vértice da parábola tem coordenadas menos 2 e 3. Pessoal, aqui eu não vou calcular porque eu já fiz vários desses, tá? Então, eu vou deixar assim, ó. Calcula o x do vértice, que é menos b sobre 2a. E calcula o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é menos b... Não, desculpa. É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O 4ac, a gente coloca. Tá bom? E aí, quando vocês fizerem, vocês vão ver que aqui vocês vão encontrar o vértice. Tá? Ó, vou fazer só o x do vértice aqui, que vai ficar bom, ó. Menos o b, que vale menos 4. Dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Ou seja, ó. Menos menos 4 vai dar 4 positivo, dividido por 2, que é igual a 2, ó. Então, a coordenada 2 aqui eu já encontrei. Quando vocês fizerem o y do vértice, vocês vão encontrar o menos 3. Tá bom? Tá, e daí beleza. E as raízes? Como é que a gente encontra? Fórmula de Bhaskara. x igual a menos b sobre... Opa, mais ou menos. Raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou delta, tá? Dividido por 2 vezes o a. Faz isso, vai encontrar o x1 e o x2. Tá? Eu fiz uma agora há pouco. E, de novo, ela está dizendo que a função é positiva naquele intervalo. Eu acabei de explicar para vocês em uma outra questão aí, que... Quando a função, a concavidade é para cima, entre as raízes a função é negativa. E aqui para cima ela é positiva. Ela só vai ser positiva entre as raízes quando o a for negativo. Tá bom? Então, essa eu não vou chegar a fazer até o final. Se, por acaso, vocês tiverem dúvida nessa questão, fizeram e não conseguiram encontrar, pessoal, vocês me escrevam em dúvidas da disciplina que eu faço ela. Mas, então, eu vou deixar assim para vocês treinarem já para a prova de substituição. Bom, pessoal, aqui eu já expliquei ali para vocês que a gente vai usar sempre a definição na hora de resolver o logaritmo. Se eu tenho o logaritmo de a na base b igual a um valor de x, isso só vai ser igual a esse valor de x se eu elevar o b nesse expoente e encontrar como resultado o a ali. Então, olha só. Vamos fazer separado. Log de um terço na 81. Vamos dizer que isso daqui é igual a x. Então, o que tem que acontecer? Eu elevar um terço na x, isso ser igual a 81. Como é que a gente resolve isso daqui? Isso daqui é equações exponenciais, a gente tem que fatorar. Então, eu vou pegar o 81 e vou fatorar. Por quanto? Por 3. Divido por 3, 81, vai dar 27. Divido por 3, 9. Divido por 3, 3. Divido por 3, 1. Então, eu encontrei aqui 3 na 4. Então, vai ficar assim. Um terço na x igual a 3 na 4. Ainda não está igual. Por quê, pessoal? Porque aqui o expoente, a base, digamos, não é a mesma. Aqui vale um terço e aqui vale três. Então, o que eu vou fazer? Vou invertir esse um terço e vai ficar valendo três. Só que daí o que acontece? Quando eu inverte, o expoente fica negativo. Então, ficou 3 na 4. Agora, como os expoentes já estão iguais, a gente pode resolver. Ficou aqui. Menos x é igual a 4. Ou seja, x é igual a menos 4. Então, o log de 81 na base 1 terço, isso daqui eu já encontrei e vale menos 4. Agora, a gente vai resolver o log de 64 na base 2. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu pegar a caneta cor preta aqui. Vamos lá. Log de 64 na base 2. Vamos chamar isso daqui de x. Poderia chamar de x mesmo. Vou chamar de x para ficar igual. Então, vou elevar 2 na x igual a 64. O que eu tenho que fazer agora para resolver? Quando o x está lá no expoente, isso daqui é uma equação exponencial. Então, eu tenho que trabalhar com os expoentes. Vou pegar o 64 e vou dividir por 2. Vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Quantas vezes o 2 está aparecendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui é igual a 2 na 6. Então, ficou assim. 2 na x igual a 2 na 6. Notem agora, pessoal, que o 2, a base está a mesma. Então, eu encontrei que o x, nesse caso, é igual a 6. Ou seja, o log de 64 na base 2 é igual a 6. Ora, está pedindo para a gente somar. Menos 4 mais 6 é igual a 2. Certo, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Bem, nessa daqui, pessoal, mais uma questão que era a nota dada, praticamente. Por quê? Está perguntando o f de 1. Ou seja, está perguntando qual é o valor da função quando o x vale 1. É só a gente ver aqui. O x, o eixo x é esse daqui, que eu vou pintar de vermelho. Então, é só identificar onde é que está o 1. 1 está ali. Então, eu vou lá no gráfico e vejo qual é o valor do ponto. O valor do ponto, o y vale 3. Portanto, y é igual a 3. Está feito. Vamos para a próxima. Então, pessoal, nessa questão, pede f de π meios. Ou seja, bem parecido com a outra. Ponto dado de novo. É só a gente olhar o quê? Onde é que está o π meios aqui? No eixo x. No eixo x, o π meios está aqui. Então, é só olhar onde. Vou lá na função e vejo qual é o ponto que vai dar ali no y. Deu igual a 2. Então, f de π meios é igual a 2. Vamos para a última. Bom, pessoal, nessa questão aqui, a função é dada por esse valor aqui. Aí diz o seguinte, quando o produto é vendido por 6 ou a 18, a empresa obtém o mesmo lucro. O que eu tenho que fazer? É simples. Substituo primeiro por 6, menos 25 vezes 6 ao quadrado, mais 600 vezes 6 menos 2 mil. Calculo esse resultado e vocês vão ver que é o mesmo resultado se eu pegar o menos 25, fizer 18 ao quadrado, mais 600 vezes 18 menos 2 mil. Tá bom? O resultado vai ser o mesmo. Eu vou deixar para vocês como exercício para vocês fazerem isso daí. Depois é o seguinte, quando o preço de venda é 10 reais, o lucro é inferior a 1.300. O que a gente tem que fazer? Pego a função, vou substituir o π por 10, então vai ficar menos 25 vezes o π, que nesse caso vai ser 10 ao quadrado, mais 600 vezes π, que é 10 menos 2 mil. Tá bom? Vocês vão fazer essa conta e vão ver que o lucro vai dar superior a 1.300, ou seja, vai dar um valor maior que 1.300. Então, essa é falsa. Depois, os preços de venda de 4 e de 20 não proporcionam lucro. O que a gente tem que fazer? De novo, substituo na função por 4, por exemplo, 4 ao quadrado, mais 600 vezes 4, menos 2 mil. Vocês vão ver que esse valor aqui, quando vocês calcularem, vai dar um valor negativo. E a mesma coisa quando vocês calcularem para o 20. Menos 25 vezes 20 ao quadrado, mais 600 vezes 20, menos 2 mil. Vai dar um valor negativo. Então, ele não proporciona lucro. Então, aqui vai ser verdadeiro. Com o preço de 12, a empresa obtém o lucro máximo. Como é que eu vou saber que é o lucro máximo, pessoal? De novo, olha só. Olha só como é que é essa função. Eu vou escrevê-la assim. f de x igual a menos 25 vezes x ao quadrado. Vou botar assim. Menos 25 x ao quadrado mais 600 x menos 2 mil. Nota que eu só escrevi assim, mas poderia ser com P e com L. É a mesma coisa. Só para vocês verem uma coisa. Essa função é uma função quadrática. e o A é negativo. Então, essa função tem um ponto de máximo. Então, como está falando máximo aqui, está querendo falar do vértice, do ponto de máximo. Como é que eu vou saber o lucro máximo com o preço de 12? É só calcular o x do vértice. Vamos ver. x do vértice é igual a menos B sobre 2A. Então, vai ser menos o B menos 600 sobre 2 vezes o A que é menos 25. Ou seja, isso daqui vai dar menos 600 dividido por menos 50. Tá? Menos 60 dividido por menos 5. Então, o x do vértice é igual a 12. Ou seja, com o x valendo 12, a gente vai encontrar o lucro máximo. Tá bom? Verdadeiro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se ficarem com dúvida em alguma questão, se perguntem dúvidas da disciplina, que eu vou estar respondendo. Um abraço. Até a próxima.